O que é a imprensa nacional? Que todos os projetos naufraguem e, logicamente, os maiores prejudicados, as pessoas mais pobres do país, infelizmente. Vejamos o que dizem sobre a relação entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Já tratei sobre isso aqui no canal. Não custa reforçar. No site Congresso em Foco, um dos porta-vozes do caos, afirma-se o seguinte, abre aspas, Qual será o destino do ministro da Justiça? Resistirá na esplanada? Que alternativas possui? Nicolas Fouquet, ministro das Finanças francês, esperava ser nomeado primeiro-ministro por Luís XIV, em 1661. Quando o cargo ficou vago. Temendo estar perdendo o prestígio, o ministro organizou uma festa em homenagem ao Rei Sol, que espantou a Europa pela beleza. O ministro passeou ao lado do monarca pelos jardins impressionantes de seu suntuoso castelo de Vaux-les-Vicons. Logo em seguida, assistiram a uma peça de Molière, escrita especialmente para a ocasião. Poucas vezes o mundo tinha visto festa tão grandiosa. Fouquet foi dormido acreditando ter recuperado seu prestígio. No dia seguinte, por ordem do rei, foi preso e acusado de conspiração e roubo. Considerado demasiadamente poderoso e ambicioso, viveu os últimos anos de sua vida numa solitária. Regra básica da política. Nunca ofusque o brilho do rei. Como pode ter no governo um ministro tão poderoso e ambicioso com popularidade superior à do próprio presidente? Era óbvio que essa conta, cedo ou tarde, iria desandar. Fecha aspas. Bom, meu comentário. Por enquanto, Moro e Bolsonaro permanecem na boa. A relação entre os dois, é claro, está tranquila. Apenas a imprensa especulativa e canalha tenta, a todo custo, perturbar essa relação. Como se uma notícia falsa tivesse o poder de prejudicar o andamento das ações do governo, daquilo que vem sendo realizado em favor da população brasileira. E como se o ministro Moro tivesse culpa de ter a popularidade maior do que a do próprio presidente da República? É lógico que sim. Ele tem. Porque não está na berlinda dos acontecimentos. Não está na chefia do executivo brasileiro. Se assim estivesse, teria também todo o peso e a sobrecarga dessa atribuição que termina por gerar uma certa impopularidade ao longo de um determinado período de tempo. E é claro que existe uma diferença muito grande entre a popularidade do presidente da República e a popularidade do ministro Sérgio Moro, que é visto como um juiz que combate a corrupção. E como uma pessoa que tem sido alvo de ataques injustos e injustificados de uma parcela desse Brasil medieval, que tenta a todo custo se impor sobre os modos e costumes da civilidade que tanto pregamos e que tanto esperamos. Tony Rodrigues, Alim, da Notícia.